E por falar em prefeitura, no prefeito Ângelo Guerreiro, hoje pela manhã ele assinou a ordem de serviço que leva a infraestrutura lá pra rua Baldomero Leituga. Na manhã desta terça-feira, o prefeito Ângelo Guerreiro fez a assinatura do documento que autoriza a instalação da iluminação de toda a extensão da avenida Baldomero Leituga. De acordo com o prefeito, a avenida vem se tornando uma das principais vias de ligação, pois corta outras artérias viárias importantes da cidade. É uma avenida muito importante pra cidade. Ela interliga a Ranufo, a antiga Ponta Porã, ela cruza a avenida Eloy Chaves, cruza a avenida Antônio Trajano, ela cruza a avenida Filinto Miller. Olha a interligação dessa avenida onde nós estamos, Baldomero Leituga. E com certeza que a partir das obras realizadas, Ana, da Jari Mercante, da Macrodrenagem, que ela for fazer esse cruzamento da Jari também, essa região vai ser um polo comercial. Nós estaremos proporcionando o comércio aos bairros também, porque vai ser uma avenida de grande movimento. Com o projeto, toda a extensão da avenida Baldomero Leituga será iluminada. Além disso, ela também ganhará recapeamento. Segundo a prefeitura, o recurso que será utilizado para o recapeamento, bem como a iluminação, será de 3,3 milhões. A expectativa é que a obra seja encerrada em 12 meses. Sobre os problemas estruturais da cidade, o prefeito afirmou que há muito ainda a se fazer. Três Lagoas este ano completa 107 anos, né? Com diversos problemas e vem em fase de crescimento. Claro que eu gostaria de ficar ainda mais na história de resolver todos os problemas, mas é impossível, né? Os problemas de uma cidade é como uma secretaria de saúde. Todos os dias surgem novos problemas. Nunca conseguimos alcançarmos 100%. Mas estamos esforçando o máximo, tá? Para podermos contemplar você aí que ainda não foi contemplado.